Bom dia meus amigos, bom dia, boa tarde, boa noite, vou aqui explicar um pouquinho, quem não sabe dirigir nada, quem não sabe nada ainda gente, e fica aí pensando aí como é que passa a marcha essas coisas, vou mostrar aqui como que é o esquema aqui do cãibro, entendeu galera? Aí é assim aqui ó, esse aqui é o gol bolo galera, olha lá, eu já marco aqui ó, na primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, ré, entendeu? Aí você vai, primeira aqui ó, 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 tá vendo? Ó, segunda, mesmo, vamos ó, entendeu? Aí segunda, depois aqui joga um pouquinho pra lá, terceira, entendeu? Pra cá, quarta, a última lá é quinta, quando tiver bem embaladinho pode pôr a quinta, entendeu? E agora a ré no meu, afunda, afunda pra baixo aqui ó, aí entra a ré aqui ó, a ré tá no cantinho, ó E toda vez aí que você for passar a marcha, aí você não esqueça lá ó, tá vendo? Três pedalzinhos ó, esse primeiro aqui é a embreagem, tá vendo galera? Essa é a embreagem, entendeu? Aí toda vez que você for por marcha, você pisa aqui, minha é o freio, entendeu? E o último aí, acelerador. Primeira embreagem, segunda freio e terceiro acelera o acelerador. não deu toda vez que aqui ó o pôr marcha vai lá ó pisa na embreagem quando o corte estiver funcionando e deixei que ponto morto no meio aí você vem aqui na chave tá vendo que barulhinho gente ó na injeção a bomba tem que esperar dar que barulhinho ó depois você dá partida senão tem que esperar pra agitar a gasolina bomba agora um fusca são dos carros não precisa não todos os carros de injeção você tem que achar o igual que a e aí tá aqui ponto morto ó tá vendo se você deixar aqui engatado de primeira e ideal partida lá vai dar um soco e vai dar B.O. aí no teu motor viu nunca esqueça você que está aprendendo eu já fiz isso já galera eu tava aprendendo chegava dava partida com o carro aqui engatado nossa dá um soco aí eu vinha puxar rapidinho assim é isso aí ó entendeu estão entendendo um pouco que eu tô dizendo a primeira ó ó o pé toda vez que vai fazer isso aqui por uma marcha ó esse pé aqui tem que ir lá ó ó fundo aqui ó ó aí primeiro entendeu assim ó ó explicando um pouquinho tô explicando galera o cãibro que tem muita gente aí e não sabe né esse aqui é o gol bola galera agora tem outros carros aqui a primeira você afunda joga aqui pro lado da primeira ré ou se você levanta essa alavanca leva pra primeira puxa pro lado da quarta entendeu agora esse aqui é o gol bola a ré é no rumo da quarta aqui pra trás ó ó aí é uma explicaçãozinha básica aí pra quem nunca nunca dirigiu tá querendo aprender fica aí como que é esse negócio de câimbro né isso aqui ó isso aqui eu também ficava pensando como que é isso é porque você aqui na direção e na direção né pisar aí no freio coisar não não é tanto assim ficava meio meio cabuloso era com esse negócio essa alavanca aqui ó que é então aí eu tô explicando gente tem segredo não galera é tudo aqui ó ó lá já tá tá vendo lá tem cãibro que não marca isso não aqui ó e aí você tá aprendendo em mente ele essa cabecinha que vem nisso não ver mostram e você vai trabalhando e explica né e aí você já vai ver ó ó e fazer a questão galera era teu tá vendedor ó ó obvisa lá na embreagem me fazer isso que eu tenho que pisar lá naquela 1º larenched ó 1 1 tá vendo tudo aqui pro lado da minha perna ó segunda tudo aqui pro lado da minha perna aqui você joga um pouquinho pra lá já é a terceira o mesmo rumo ó quarta aí já saiu fora da minha perna que a segunda tá aqui ó a segunda tá aqui ó depois a quinta é a última joga logo viu gente como que é esse negócio aqui entender aí um pouquinho galera então é isso aí gente e também tem uma outra coisa quando você for a partir do carro pra não descarregar a bateria aí galera aqui ó tá vendo aqui ó tô com ele aí tem gente aí que vai dar partida aí com um som ligado aí bateria também já era viu da vez que for da partida no carro e desliga o som sem nada aí você vem aqui e liga você vem e dá partida entendeu e já tá de ponto morto eu posso tá partida ó aí ó e olha galera aqui tá de ponto morto o local funcionando tá parado tá vendo ó E agora se eu esquecer E deixar esse carro aqui Se eu esquecer E deixar Vamos para você que está prendendo Tem gato de primeira E você vai dar partida Eu dou um soco Nunca esqueça Quanto morto E é neutro E outra coisa Freio de mão 100% Tem que largar o freio de mão Bem arrumadinho Pode estar com o freio de mão ruim Entendeu Aí você deixa o carro morto E o freio de mão tem que estar bom Se não Se o freio de mão estiver ruim Se estiver na descida Já era também É isso aí gente Você tem um carrinho velho Mas freio de mão em cima Olhar bem Reparar Os freios Trocar Os discos As tiras Tudo no vinho Arrumar tudo Não sou mecânico não galera Não entendo não Mas é um pouquinho Que a gente sabe Eu estou explicando Para vocês Um negócio aqui Do cõibra Aí Deu para entender Um pouquinho galera Aqui Negócio do cõibra Isso aí Até mais galera Valeu aí gente Fica com todo mundo Na paz com Deus Até mais Tchau 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 Tchau